Item 5, processo 48.500, 589, 2014, 45. Pedido de reconsideração interposto pela Rio Grande do NERG SA em face da resolução homologatória 1739 de 2014, que homologou os reajustes, o resultado do reajuste tarifário de 2014 da recorrente. Diretor relator, doutor José Joroso. Esse caso aqui eu retirei já durante a discussão por parte dos diretores, por conta de uma dúvida surgida pelo doutor Romeu, que era se esses valores, eu vou ler até o dispositivo, que aí fica mais fácil. Então, do exposto se considerando por conta do processo em tela, eu volto para conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Rio Grande do NERG SA em face da resolução homologatória 1739, para a noméria de dar de parcial ao provimento e, por conseguinte, reconhecer um componente financeiro de R$ 19.922.994,11, base de junho de 2014, o qual deverá ser atualizado pela taxa SELIC para fim de consideração do reajuste tarifário de 15 da referida condicionária. Então, a dúvida era se era atualizado pela SELIC ou pelo IGPM. E eu retirei porque na dúvida ficou de se esplanar melhor, mas entendo que essa dúvida foi sanada, tendo em vista que tem uma portaria que diz que quando houver uma diferença e ele for considerado no próximo reajuste, ele considera a taxa SELIC. Se ele passar para mais um, aí sim, aí ele fica até então SELIC e depois IGPM. É isso, não é, Romilo? É isso. De fato, a minha dúvida, acho que o doutor Jurosa já resumiu bem, mas é porque eu não tinha tido a compreensão correta de que isso tinha uma definição numa portaria interministerial. Então, ainda que conceitualmente eu continue entendendo que não é a melhor forma de tratar, mas dado que essa definição consta de uma portaria, nós temos que observar a portaria, evidentemente. E, como disse o doutor Jurosa, a dúvida surgiu porque, como nós estamos aqui fazendo uma retificação, dando provimento a um recurso de um processo tarifário de 2014, aí a minha dúvida era, poxa, se ele incorpora a tarifa na competência de 2014, a partir desse momento que ele incorporou, deveria usar o indexador normal da atualização da tarifa, que é o IGPM. Ainda que a decisão seja agora, porque ele está retratando uma posição de 2014. Mas o que a portaria diz é que, mesmo que tivéssemos lá, na data oportuna, definido esse valor de um financeiro a ser incorporado na tarifa, no próximo período tarifário, que é o horizonte que se espera que ele faz o acerto pagando ou recebendo esse financeiro, ainda preserva a forma de atualização do item da CVA que originou isso. Ou seja, CVA é SELIC, portanto, deve seguir atualizando pela SELIC e não migra para o IGPM. Só migra se no primeiro período tarifário não for suficiente para zerar essa conta. Aí, se precisar um período adicional de próximo período tarifário, aí migra para o IGPM. Então, essa foi a definição dada pela portaria. Portanto, o procedimento aqui proposto está absolutamente aderente à portaria. não há espaço para essa discussão conceitual. O espaço haveria na hora de elaborar a portaria, mas agora não mais. A título de curiosidade, a portaria é número 25, de janeiro de 2002. É que há suspeita que o doutor Tiago ajudou a elaborar. Não, eu não vou falar. Apenas suspeita. Eu faço questão de frisar o ano, é 2002. Está bom. Brincadeira. Mas não é um erro, é uma escolha que foi feita. Ninguém está aqui dizendo que tem uma... Eu diria assim, se eu fosse definir isso, eu faria um pouco de verdade. Mas é uma escolha, a portaria está correta. É uma forma também possível de ser adotada. Enfim, esclarecido. Então, nós estávamos, como já informou o doutor Jurosa, numa fase de discussão. Já tinha até a verdade iniciada a votação, mas ok. Coloco agora, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também. Também voto, então, com o relator. E proclamo que a editora decidiu, por conhecido o pedido de reconstrução interposto pela Rio Grande Energia S.A. Em face da resolução homologatória 1739, de 17 de junho de 2014, para no mérito, dá-lhe parcial aprovimento, por conseguinte, reconhecer um componente financeiro no valor de R$ 19.922.994,00, com valores que está baseado em junho de 2014, o qual deverá ser atualizado pela taxa SELIC para fim de consideração no reajuste tarifário de 2015 na referida concessionária. Próximo item.